Hoje nós estamos no Atenewide, que é esse parque aquático incrível, para conferir a inauguração da nova loja da Afini aqui no parque. Inaugurado em 1998 em Itupeva, no interior de São Paulo, o Atenewide é um dos maiores parques aquáticos do Brasil e eleito o melhor do país segundo a pesquisa do Datafolha. E para ficar ainda melhor, agora você pode viver a experiência Afini nesse parque incrível. Olha só! A Afini é líder nacional no mercado de balas, as marshmallows, esses docinhos que a gente é apaixonado. Hoje eles inauguram aqui no parque um espaço com mais de 20 metros quadrados que promete muita gostosura para toda a família. E a nova loja fica pertinho da Ilha do Cascão, é facinho de encontrar. E essa parceria rendeu mais frutos. A atração Lazy River é totalmente patrocinada pela Afini, então você vai encontrar várias placas com balas, etc. e as boias também com a nova marca. É uma parceria com a Afini, que já tem alguns anos e que vai ficar aí por muito tempo. Então essa loja é uma loja exclusiva da Afini, aqui no parque. Ela é um desejo antigo nosso, da Afini também, obviamente. Está aqui próximo de uma área infantil, mas que... Área infantil não, é uma área familiar. Então, a ideia é justamente essa, é ampliar a experiência do visitante com a marca Afini e dar um dia de vazio e diversão maior para os nossos visitantes. Então, a gente vai fazer uma pequena cerimônia aqui de corte da faixa. A gente vai passar a bola agora para a Thaís e depois a gente faz o corte da faixa e inaugura oficialmente a loja para vocês, tá? Bom, gente, o Bruno falou muito bem. A gente já tem uma parceria aí de muitos anos com o parque e sempre foi um parceiro muito especial. Mas eu acredito que 2017 foi um ano ainda mais especial. Porque a gente entendeu quais são os parceiros relevantes, importantes para a marca e a gente entendeu que realmente valeria a pena investir nesses parceiros importantes como o Et. Então, eu acho que a gente entendeu também que a Afini não é só a venda de produto. E em parceria aqui com o parque, a gente quis mostrar que a Afini é a experiência, né? Então, com a atração, com a loja super interativa, super divertida, lúdica, a gente está entregando muito mais do que o produto em si. E sim, uma experiência com a marca. Então, vocês são super bem-vindos aí a conhecer a nossa loja. E a gente tem toda a boa intenção aí em ajudá-los para que essa loja seja um sucesso. E a gente tem certeza que vocês vão vender muito, tá bom? Obrigada por toda a equipe Fini, Isa, de todo mundo lá da Fini, os meninos aqui dos personagens, Dudu, todo mundo que ajudou para a Thaís, para que isso acontecesse. Com certeza vai ser um sucesso, tá bom? Obrigadão, pessoal! Queria lembrar que já entramos no nosso ano de comemoração dos 20 anos. Então, daqui a um ano a gente comemora... Em outubro a gente comemora 20 anos de parque. Então, daqui até lá vão haver muitas comemorações, muitas novidades para vocês, os 20 anos. Então, essa é a primeira delas, tá bom? É a primeira delas, tá bom? Música... A demoração dos 20 anos do Latin Wild já começou. Além da loja da Fini, o parque promete muitas novidades para o ano que vem.